Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa sua curtida e se inscreva, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Um assunto recorrente do VAR, que são as linhas que são traçadas e dessa vez bem ajustadas. E a gente volta a falar que regra é regra. Isso. E é importante a gente deixar claro que a calibragem do software, tu certa? Perfeito. A calibragem do software, ela é feita mesmo e independente do ângulo da câmera. Muitas pessoas veem o ângulo e acham que não foi impedimento. Quando na verdade o software está calibrado para poder fazer esse cálculo de compensação para que seja justo e que seja assertivo. Perfeito, Ayana. Perfeito, já não precisaria eu nem explicar mais nada. Já está explicado, está perfeito, é isso mesmo. É realmente uma ferramenta que tem credibilidade, aprovada pela FIFA e que uma hora vai te beneficiar, outra hora não. Vai fazer parte do jogo e a mesma ferramenta sendo usada de igual maneira para todos. Isso é bastante importante porque às vezes no visual não te dá, mas as linhas estão realmente calibradas e vão demonstrar a realidade. Então, nós separamos algumas jogadas. Você não pode perder essa chance. Se você vai ganhar R$100,00 em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro e irá em jogos pessoalmente. Tem algo melhor? Eu acho que não. Tudo isso com a Betfair. Maior patrocínio da história do Cruzeiro. Para entrar nessa é só clicar no link do comentário fixado e seguir todas as regras. Se nós olharmos no visual dessa R$16,50, já dá para ver que realmente o jogador do Cruzeiro está um pouco à frente no visual. O que te parece aí, Ana? Não, realmente parece. Parece que ele está um pouco adiantado em relação ao penúltimo jogador do Bahia, né? Mas então, a gente vai se ver bem o assistente muito bem posicionado, mas a jogada é muito fina para o árbitro assistente. E a gente vê como é que as linhas trabalharam aqui e garantiram a justiça esportiva, nesse caso, como elas foram traçadas, né? Vamos ver? Está muito ajustado. A gente vai precisar ver também qual é o mesmo. Volta para mim para ver como é que é a traçada. A troca de pós. Rodrigo, o pós está sendo checado. Estamos chegando. Não, 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 não. Não, não. É, o árbitro de vídeo sempre busca o ponto de contato, né? O primeiro ponto de contato do atacante com a bola. Olha lá, ele mudou a câmera, porque para ele seria melhor, nesse caso, via câmera de linha de gol. Voltou para a câmera que ele estava antes. Esse é um trabalho que poderia ter sido melhor realizado, com mais agilidade, tá? Ele tinha que ter identificado já, melhor e mais rapidamente, qual câmera seria a melhor. Aqui ele busca o ponto de contato com a bola, né? O primeiro ponto de contato. Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então, deixa sua curtida e se inscreva. Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Vamos aproveitar, enquanto está ajustando as linhas do VAR, explicar os pontos em que a linha determina o que é impedimento ou não. É ombro, quadril, tem pontos específicos que são escolhidos, porque as pessoas pensam, ah, mas era o braço, era a mão. Na verdade, Ayana, o único ponto do corpo que não se considera para impedimento são os braços. Os braços e as mãos dos jogadores de ataque, eles não são considerados para análise do impedimento. Por exemplo, esse braço aqui no meio, ele não é considerado, tá? É, digamos, da altura do ombro para o resto do corpo e a cabeça também. Olha lá, ó, tá colocando ali, foi colocado no defensor e agora o ponto mais adiantado, né? O ponto mais adiantado do atacante, do Cruzeiro, era o joelho, ó. Que tem que ser colocado a linha vermelha lá, ó, com base no final do joelho dele. Por isso que ele dá esse zoom, para ele poder se certificar que ele vai colocar no último ponto do joelho. Olha lá, ó, e a partir disso ele traça a linha, olha lá, ele traça a linha vermelha no exato ponto do joelho e ela vai aparecer mais à frente da linha do penúltimo defensor, o que caracteriza o impedimento. Se a gente olhar o árbitro assistente, a gente vê a dificuldade que foi, mas ele está muito bem posicionado no final. Mas mesmo assim ele não conseguiu observar que realmente era impedimento corretamente sancionado nessa jogada. Vamos ver outro? Sabia que você hoje pode fazer qualquer vídeo dentro do YouTube sem precisar aparecer usando técnicas hoje que grandes YouTubers hoje, principalmente na gringa, estão ganhando milhares de dólares por mês. Todas as melhores estratégias para você criar um canal onde você não precisa aparecer estão no treinamento YouTube sem aparecer o mais completo que tem, voltado para o canal backstage, canal dark, onde você faz vários temas, o tema que você quiser. Só seguir a estratégia correta e você todo dia vai ter mais e mais acessos e mais e mais inscritos. E é um treinamento voltado para o sexto mês de mais ou menos você já começar a botar dinheiro no teu bolso. E aí sim transformar o YouTube num negócio pra sempre. O link está aqui na descrição, toca se vai curtir pra caramba e você tem sete dias. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é devolvido. Você não tem nada a perder, é só a possibilidade de começar um novo negócio. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.